Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde em Forma. Eu sou Suelen Dutra e vamos juntos rumo a sua melhor versão. Por aqui muito bate-papo, muito treino, dica de saúde. Ó, vem comigo! Pra iniciar nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta pra você. Você tem dormido bem? Você tem dormido as horas que o seu corpo precisa? O sono é fundamental pra uma vida saudável. É fundamental pra você ter saúde. Você já ouviu falar que o bebê precisa ter as horas de dormir, hora de acordar, precisa de uma rotina? Pois é. O nosso corpo também precisa, precisa de uma rotina de dormir e de acordar. Isso quer dizer que nós também precisamos de uma rotina do sono. Você tem uma rotina do sono? O que acontece? Todos nós temos um ciclo circadiano. O que é isso? É um ciclo biológico do seu corpo. Ele acontece pra regular suas atividades físicas, químicas, biológicas. Ele é fundamental. Acontece com todos nós. Só que, quando nós não temos uma rotina estabelecida de sono, de dormir e de acordar, o nosso ciclo circadiano, ele se perde. A gente fica desregulado. E por que que isso é ruim pro nosso corpo? Não dormir a quantidade de horas necessárias pro seu corpo, desequilíbrio é dois hormônios muito importantes, a leptina e a grelina. Eles são responsáveis pela sensação de prazer, pela sensação de saciedade, de fome. E quando esses dois hormônios estão desregulados, desequilibrados, o que acontece? Você vive constantemente sem energia, com fome, ansioso. E o que que isso resulta pra você? Resulta no ganho de peso, resulta no estresse, naquelas noites mal dormidas. Então, o que que é necessário? Estabelecer uma rotina do sono. Como fazer isso? Importante! Estabeleça uma hora pra você dormir e uma hora pra você acordar. Todos os dias, o seu corpo precisa se acostumar àquela rotina. No começo, provavelmente, vai ser mais desafiador. Por quê? Você vai começar a deitar na mesma hora. Talvez você não esteja com sono, e isso é natural. Mas você vai preparar o seu corpo pra dormir. Você vai começar a criar as condições do seu corpo pro sono. Você vai apagar a luz, você vai sair de redes sociais, computador, celular, uma hora antes. Já foi comprovado que isso compromete a qualidade do seu sono. Então, você vai criar as condições pra que o seu sono venha. Isso é muito importante. Que você estabeleça a hora de dormir e a hora de acordar. Isso vai fazer com que o seu corpo se acostume. Seu ciclo circadiano se equilibre. Vou te contar. Eu não uso despertador. Eu acordo todo dia, às 5 da manhã. E não preciso usar despertador. Por quê? Porque eu acostumei o meu corpo. Eu durmo e acordo na mesma hora. Exceto por exceções, gente. A gente sabe que não dá exatamente todos os dias. Mas a minha rotina é essa. Então, ó. Vamos melhorar a qualidade de vida? Estabelece uma rotina do sono pra você. Nosso treino de hoje é treino funcional pro corpo inteiro. Elaborado especialmente pra gente pela educadora física. Minha chará, Suelen Becceio. Vamos juntos. Confere o treino que tá aparecendo aqui pra você. São 4 exercícios. 14 repetições de cada. Vamos lá, ó. Alongamento lateral. 14 vezes. Foi. Depois vai ser agachamento com abdução. Agachou, levanta. Agachou, levanta. Foi. O terceiro. Flexão com o joelho no chão. Movendo. Vamos lá, ó. São 14. Ficou no chão pro abdominal. Perna pra cima. E, ó. 14. Vamos embora. Ficou no chão. Tô neta. Bora. Muito bom. Tchau. Um abraço. Tchau. 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 Bora, continua Mais um Bora Boa, bora Boa, tá esquentando, vamos Mais um, prepara Vamos lá Muito bom, muito bom, fica comigo, vamos Foi Não desiste Respira Boa Vamos Aguenta Tô com você Bora Muito bom Bora Foi Respira Conecta com seu corpo Não esquece de respirar Bora, tá esquentando Vamos Mais um round Bora Não desiste Tá esquentando Muito bom Foi Muito bom Segura Estamos juntos Vem Vamos Muito bom Bora Conecta com seu corpo Vamos Você consegue No seu ritmo Boa 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 Vamos Bora Só mais um Não desiste Vamos Junto Foi Boa Vamos No seu ritmo Foi Bora Bora Comigo Não desiste Muito bom Muito bom Vamos lá Continua Boa Boa Não esquece de respirar Vamos Boa É o último round Vamos Não desiste Vamos Tá acabando Segura Muito bom Segura Vamos É o último Segura Não desiste Boa Sente seu corpo Sente energia Conecta com você Bora Não desiste No seu ritmo No seu ritmo Muito bom Segura 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 Respira Bora É o último Muito bom Treino concluído Sucesso Energia Para o dia inteiro Bora Para a nossa dica de saúde De hoje Nós falamos sobre a importância da rotina do sono De você preparar o seu corpo para dormir Dentro dessa preparação também está o seu cardápio O que você vai comer antes de dormir O que acontece? Os nutricionistas recomendam que não sejam feitas alimentações pesadas Pelo menos duas horas antes de dormir Por quê? Porque a sua digestão O processo de digerir os alimentos Pode atrapalhar Comprometer o seu processo do sono De recuperação das suas células Então, ó Super recomendado Antes de dormir Um chazinho De camomila De melissa Quentinho Prepara seu corpo Para ter uma noite maravilhosa de sono De novo Do Du Do 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri